No Tâmega e Sousa, a moda conta a nossa história. Ao longo de gerações, revolucionámos os padrões da indústria do têxtil e do vestuário. Conjugamos o saber fazer do passado com as tendências do presente. A produção manual com a inovação. O cuidado no detalhe, com a capacidade de resposta rápida e eficiente. Qualidade, conforto, design e diversidade são as linhas que causem o sucesso do setor. Uma montra de criatividade que se tem adaptado às exigências de mais de 150 mercados mundiais. Somos garantia de autenticidade local, de excelência global. Tâmega e Sousa. Crescemos para o fazer crescer. Tâmega e Sousa. Crescemos para oaraturno.